Olá meus amados, hoje é dia 27 de agosto e nós estamos juntos aqui para a partilha do nosso Santo Evangelho, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente e o nosso coração para que esse Evangelho nos modele. Não é o Evangelho que tem que mudar, é a gente. Nós temos que ser diferentes ao nos encontrarmos com o Santo Evangelho. Iniciemos hoje o dia 27 de agosto em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira da vigésima primeira semana do Tempo Comum e o Evangelho está em Mateus capítulo 25, os versículos do 1 ao 13, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que cena, né, gente? A gente consegue enxergar, né, as cinco prudentes e as cinco imprudentes. Porque a gente conhece pessoas que são assim. E pode ser que nós um dia já fomos prudentes e algum dia já fomos também imprudentes, né? Mas a lição que esse evangelho nos mostra e a interpretação dele é muito bonita. A lição é ficar preparados, vigiar. Vigiar quer dizer ficar atento. Não deixar passar a oportunidade. As imprevidentes deixaram a oportunidade passar porque não se prepararam para ela. Que oportunidade é essa? A do casamento. De qual casamento estamos falando? Da nossa alma com o noivo que é Jesus. Ele virá nos buscar. Ele virá, mais uma vez, para as núpcias entre a nossa alma e Ele. Nós estaremos preparados? Algumas interpretações nos dizem que a lâmpada é o Espírito Santo. Quem é que nos ilumina nesse mundo? É o Espírito Santo. E a função da lâmpada é iluminar. Então, nós precisamos estar com o Espírito Santo. Mas não basta apenas estar com o Espírito Santo. É preciso ter o óleo. E o que é o óleo? O óleo é a oração. A oração alimenta a chama do Espírito Santo dentro de nós. Então, nós temos o Espírito Santo pelo batismo. Nós temos a lâmpada. Está aqui dentro de nós. Mas, se nós não alimentarmos com orações para que o nosso coração incendeie junto com esse Espírito Santo, Ele fica lá dentro. Ele está lá. Mas Ele não pode agir porque nós não abrimos a porta através da oração. Então, nós precisamos, necessitamos da oração diária. E isso é em todos os momentos. Por isso que Jesus também usa o verbo vigiar. Aqui Ele fala vigiar. Estai atentos. Mas tem uma outra passagem que Ele fala. Orai e vigiai. Orar, oração, é para todo instante. E através da oração, nós estamos vigilantes, acordados, atentos, à espera deste noivo que vem. A oração é o óleo que vai alimentando a nossa lâmpada. É o óleo que vai incendiando o nosso coração. É o óleo que vai dando essa liberdade ao Espírito Santo. Para que Ele possa agir dentro de nós. Então, que nós estejamos entre as virgens prudentes. Aquelas que levaram o óleo na lâmpada. Aquelas que abasteceram a sua alma. Vamos vigiar, gente. Não sabemos o dia. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.